Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui para fazer, eu vim fazer o vídeo de impressões das maquiagens, mas eu não sou muito fofo nisso, então eu resolvi trazer uma maquiagem para usar no Natal, se vocês querem fazer essa resenha da paleta, das outras coisas, eu tenho que trazer mais maquiagens para vocês aqui com esses produtinhos, deixem nos comentários. Então hoje, o vídeo de hoje, eu resolvi trazer uma maquiagem para o Natal e eu espero muito que vocês gostem e é isso, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, já curte o vídeo aí para me ajudar na notificação e ativa o sininho também. E não esquece de me seguir no Instagram, eu vou deixar o link aqui, então bora lá para o vídeo. Eu vou começar com esse produtinho aqui, que é o Beauty Elixir da Caudalie, que é um produto bem colado, que dizem que é bom para tratar a pele, para passar antes de fazer a maquiagem, que ele ajuda a segurar a maquiagem na pele e também, se quiser, pode fazer coisas. Depois eu vou vir com esse produtinho aqui, que é o Photo Finish, que é um primer da Smashbox, ele é Pure Minimizing, então ele vai reduzir os pósos que eu tenho aqui. Eu vou pegar um pouquinho no meu dedo e a cor dele é tipo a cor da pele, assim, né, transparente. Diz também que ele é tipo um produto de tratamento, se você utilizar ele todos os dias, ele vai minimizando cada vez mais e mais. Mas eu não tenho mesmo uma barriga aqui na minha cochecha, que tem o quadro aberto. Lembrando que eu não estou nem um expert de maquiagem, eu só estou mostrando vocês o que eu faço no meu dedinho. Agora eu vou para a base, a base que eu escolhi é essa aqui, que é a Universal Fit, da Kiko Milano. Eu estou gostando bastante dessa base, ela não é uma base muito pesada, ela é uma cobertura leve, de leve para média, se não me engano. A minha cor é a Warm Beige 30. Ela é feita a base de água, o que a Mocony me falou quando eu comprei. Então eu tenho que chacoalhar ela antes, porque ela é uma base bem líquida. Daí para misturar tudo o que tem, vou colocar pontinhos aqui no meu rosto. Eu não passei protetor, porque eu já estou de protetor e tal, pessoalmente. E eu estou olhando para cá porque tem um espelho para poder me ver. Eu vou vim com esse pincel aqui, a book, que é o da Mariana Sade, K60, da Oceano. Esse aqui eu comprei na Renner, não é o meu preço. Olha quem me segue nessa grafita. Então quem não me segue, segue lá. Outra coisa é incrível que eu acho que é no Stories também. Como minha pele não tem muita manchinha, eu gostei bastante dessa base, porque ela cobre bem. Mas, por exemplo, se for para momentos da noite, eu gosto de uma base mais pesada, só que a que eu tenho ali, acho que é muito pesada. Então, eu resolvi precisar essa aqui mesmo. Porque eu estou gravando à tarde, então eu vou ficar com essa maquiagem o dia inteiro. Daí eu não posso ficar com a maquiagem muito pesada, né? Vou escolher essa aqui. Por exemplo, para a noite de Natal, eu escolheria uma base mais pesadinha e para a noite. E eu vou cobrir melhor. Mas essa aqui, vocês estão vendo, ó, que ela cobre bastante. Agora eu vamos para o corretivo. O corretivo que eu vou usar, o mais novo queridinho, é o Radiant Creamy Concealer da Nars. Ele viu no meu último vídeo de compras, compras de Ribeira. Eu mostrei a miniatura dele, que eu comprei nessa fama. Só que daí, como eu gostei bastante, eu resolvi comprar o grande também. Ó. Daí eu aplico aqui. Eu tenho essa área aqui em cima muito escura, então eu faço o corretivo ali também. É uma coisa que eu me incomodo. E a gente faz isso aqui por ângulo aqui. Agora eu vim com essa esponjinha aqui. Vou dar uma molhadinha na ela. Com a água thermal mesmo. E tudo ali. Então, não dá para deixar muito molhada, mas molhadinha só o pulmão. E agora eu vou vim aqui, dando batidinhas no corretivo. Eu gosto de usar esse mesmo corretivo que eu passo aqui embaixo. Eu puxo aqui por cima também. Porque às vezes eu acho que meu olho está meio escuro. Com o tom da pele, da base. Então eu puxo o corretivo aqui para cima. E passo aqui. Agora, para o outro lado. Batidinha, batidinha. Então a gente vai ficar fazendo batidinhas. Agora, eu gosto de selar esse corretivo com um pó translúcido e um pó solto. O que eu vou usar aqui é esse Match Perfection da Remo London. Ele é transparente. Os aros eram transparentes a cor dele. E eu não deixo o pó parado aqui. Eu já pego aqui. Vou aplicando aqui toda a área que eu odeio o coletivo. E depois, eu gosto de usar um outro pó que eu estou passando bastante do rosto. E o pó que eu uso para isso é o Sten Matte da Remo London. Eu também gosto bastante desse pózinho aqui. E eu vou usar esse pincel aqui. Bem fofinho. E eu vou passando em todo o rosto. Eu sinto assim na pele para ver se eu passei pó em tudo. Para ver se são só o pó em todo o rosto. Não está faltando nenhum lugar. E agora, vamos para o olho. Tem duas paletinhas aqui de olho. Eu quero mostrar para você. Que é o da Beauty Smoke Obsession. A paletinha nova dela. Olha o tamanho do pincel. Lichinho. Ela tem cores mais escuras. Tem esse aqui que é um glitter. Esse prateado aqui. Essas aqui. Esse é o marrom. Esse é o marrom escuro. Esse é o orado e o rosé. São brilho. E essas duas de baixo aqui. Marrom e a preta ali. E a outra mais clarinha ali. São opacas. Eu não vou usar essa hoje. Porque ela tem umas cores muito escuras. E eu quero fazer uma maquiagem mais coloridinha para o nosso Natal. Então eu vou usar essa aqui. Que é a Dessert Dusk Palette Palette. Da Aura Beauty também. E eu vou usar... Como o tom de rosa não tem nesse aqui. Eu vou usar na minha Moderna Renascente. Da Anastasia Beverly Hills. Tem uns tons mais rosadinhos aqui. Essa aqui é mais uns tons de roxos. Ela tem glitter. Essa aqui é glitter. As outras são opacas. E tem também com brilho. Eu vou mostrando pra vocês aqui. O que eu vou usando. Eu não costumo passar creme nos olhos. Então eu vou passar sem nada mais. Aqui é esse meu kit de pincéis. Deixa eu mostrar. Eu vou usar esse pincel aqui. Que é o Blending Crazy. Esse é o nome do pincel. Vou usar esse aqui. Como uma da paleta da Aura Beauty. Vamos começar. Eu vou olhar aqui. Mas eu acho que vocês conseguem enxergar isso. Então eu vou pegar essa cor aqui. E vou construindo aqui em cima. Vou passando no côncavo. Com vai, vem, vai, vem. Eu gosto de deixar bem marcado aqui. A canta aqui. Vou marcar bem aqui. Então ele vai, vem, vai, vem. Pra facilitar. Às vezes a gente pode colocar aquela fitinha. Que fica mais fácil. Daí não vai mais... Não sai do pedaço que você quer passar a sombra ali. Eu antes utilizava. Mas agora que eu não peguei a prática. Agora eu não uso mais. Agora eu vou só no olhômetro mesmo. Ó, vocês estão vendo? Deixa eu ficar marcado aqui. Marcado aqui. E aí tem um pontinho que eu gosto de fazer. Agora... Então para pincel. Agora eu vou usar um tom mais rosadinho. Né? É o Love Letter. Esse aqui. Dessa paleta da Ana Passa Beauty. Eu vou passar aqui também. Em cima desse outro que a gente passou agora. Pegar mais um pouquinho. E vou fazer o mesmo movimento. O circular vai bem. Aqui. Vai bem. Eu vou descendo um pouco aqui. Embaixo. Mas eu deixei esse canto aqui. Livre. Sem sombra nenhuma. Mas eu posso descendo aqui embaixo. Não é isso. Deixa eu fazer em cima. Olha a diferença de um outro. Vamos para o outro olho. Fazendo a mesma coisa. A base já está pronta. Para dar essa maquiagem. Agora eu vou pegar este outro pincel. Esse aqui. Que é o Large Angled Shadow. Ainda mais durinho. Ele não é tão macio quanto esse aqui. Justo lá. E eu vou pegar esta cor aqui. Royal. Tá vendo? E eu vou passar ela. Aqui. Nesta parte aqui. Eu não tô indo com ela até o final. Eu tô passando aqui só no meio do olho. Forna o outro olho também. E agora eu vou vir na pontinha aqui. No cantinho do olho aqui. Eu vou passar esta cor aqui. Retrogrante. Que é esta aqui do canto. Mas eu vou usar o mesmo pincel. Ai. Taquei coisa do meu olho. Adorei esta cor. Fazendo a mesma coisa do outro lado. E vai juntando uma cima com a outra. Nossa. E a álbum. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. A gente tá fazendo alguma sobra aqui nesta merda. Aqui. A gente vai precisar adicionar mais um pouco aqui. E mais um pouquinho aqui. Uma maravilhosa sombra. Olha. Gente. Que rica. Agora. 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 Eu vou passar um delineador. O delineador é uma coisa crítica. Antes eu também usava uma coisa aqui. Mas agora eu não preciso mais. O que eu vou usar é esse aqui. Scandle Eyes. Da Rimeo Lundo. Ó. A pontinha dele é bem fininha. Pode ver. E eu tô gostando bastante desse aqui. Porque ele além de ser bem pigmentado. Ele também ajuda a noite a fazer o traço. Então o que a gente vai fazer. Fazer assim. Eu não sou muito experta também em ensinar isso aí. Mas vamos lá. Pra ver se vocês conseguem ver melhor. Eu vou puxar aqui. Meu olho. E vou puxando aqui. O canto. Isso é desenhado. É uma coisa muito crítica. Aí tá pronto. Já o puxidinho. Primeiro você tem que puxar aqui. E depois ir fazendo o restante aqui em cima. Ele tá falhando. É correto. Eu tô desenhado. Aí a gente vai vir aqui e vai puxar. Se você gosta de um aqui em cima mais grosso. Você faz mais grosso. Se gostar de mais fino. Aí você vai afinando. Daí a gente vai arrumando aqui onde não pegou certinho. Não sei se você não quer ver aí. O liado desse olho está pronto. Agora rezemos para do outro sair igual. Vamos arrumar aqui. Pronto. Caso dê algo errado. E a gente queira corrigir alguma coisa. A gente vem com o corretivo depois. Graças a Deus nada deu errado aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai puxar o outro aqui embaixo primeiro. E aí depois a gente vai puxando aqui em cima. Vai aumentando a delinha. Vamos pra ver aí. Pelozinho. Às vezes tem que aumentar mais. Porque quando você puxa a pele parece que ele tá gigantão. Mas aí quando solta ele tá um pouco menininho. Então quem tem... Eu tenho que ir ajustando. Pronto. Nossa delinhada agora tá pronto. Passei aqui na minha mãozinha pra vocês verem. Ó. Estrego, estrego, estrego. E não sai. Então quer dizer que o alinhador é bom. Ó. Tá vendo? É isso aqui ó. A minha cor... Eu não sei qual que é a minha cor. Se tem cor. Hum... Mas é esse aqui ó. Esquendo. Esquendo. Ai. Da Rimmel. Agora vamos para o bronze. O bronze. Vamos usar também. Outra cumprinha que eu fiz. Recentemente. Que foi. O terracota da Guerlain. Olha só gente. Não é a coisa mais rica que vocês viram hoje. Olha só. A delicadeza do produto. Ele tem um cheirinho muito de... De... De perfumes. Eu vou aplicar com... Esse pincel. Da Real Technique. É o 301. Ele é próprio para aplicar... Para fazer contorno. Aqui. Faz o biquinho. Aí a gente vai. Andando. Se você acha que está muito forte. Você vai esfumando. Para ficar melhor. A gente vai fazer aqui. Os lados já fazem a mesma coisa. E põe aqui na voltinha. A minha cor é a 01. Claire Brunette. Tá vendo? Então é a minha cor. Então se você acha que está pouco. Você vai dosando aqui. Aumentando. É bom ir passando aos poucos. Para já não passar de vez. Assim. Depois não tem o que fazer. A gente vai passando aqui também. Aí. Vai passar um pouco aqui. Também. Aqui. Essa é uma dica boa. Para quem tem papada. Te dou. Assim. Aí a gente desfalta um pouco. Passar um pouco na teta. Também. Só um pouquinho. Um pouquinho. E agora. Vamos para o blush. O blush. Que eu vou usar. É. Dessa paleta aqui. É. No Blow. Não. Que forrar. Ele é um. Rosa bem queimadinho. Bem bonitinho. A paleta eu ganhei agora. De uma sobrinha de. Vem secreto. Eu vou usar esse pincel aqui. Da MAC LILO. Ele não tem número. Nem nome. Mas é. Tipo. Pincel de blush. Assim. Bem fofinho. Ó. Aqui não diz a cor. Hum. Não. Não. Não diz a cor. Vou usar esse aqui. Dessa paleta. São quatro iluminadores. Um bronzer. E blush. E vamos usar somente o blush. Ela é bem corzinha. Dessa luz. Dessa. Dessa. Olhando aqui. Pra enxergar. Pra ver se já tô machinelando. Ai. Não tem pressão. Bom. Bom. Pronto. Acabamos aqui. Agora. Eu vou. Fazer. Na minha frigaceira. E. Faço. Tipo. De jeito que eu sei. Assim. É só. Passando as falhas. Mas eu não aumento ela. Nem nada. E vou botar os seus postiços. E eu já volto aí. Pra passar o batom combo. Tá bom. Voltei. Com. Máscara de cílios já. Eu não botei. Se o postiço. Eu usei essa máscara de cílios aqui. Da Revo. Ela é. Lash Posture. By Girls Bushes. Eu amo. Máscara. Pra mim. Essa aqui. E essa aqui. São. As melhores máscaras de cílios. Baratex. Assim. Essa aqui. Se eu não me engano. Chegando no Brasil agora. É. The Fossess Push Up Drama. Da Maybelline. Essa aqui. Eu passei nos cílios inferiores. Eu não tenho muitos cílios embaixo. Então. Né. E pra fazer a. Controlar a sobrancelha. Eu usei esse kit. Dual Perfect. Para sobrancelhas. Da Contém 1 grão. Agora vamos para o batom. Que é a última coisa. Que nós temos que usar. Né. É. Vou usar esse kitzinho aqui. Da Uda Beauty. Ele vem com o lápis por boca. Vem com o batom. E vem com o gó metalizado. Pra passar em cima. Tem isso como série. Então. O lápis. A cor do kit. É a. 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 Não tem. Mas a cor do lápis é a Muse. 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 A cor do lápis é essa. A cor do batom também é a mesma. E a cor do. Gló de Angelique. 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 Vamos lá. A cor dele é um rosinha meio queimado. Parece um nude meio queimado. A gente vai passar aqui. Pra fazer o contorno da minha boca. Pronto. Agora. Vamos parar o batom. E depois eu vou finalizar com o gó. Olha que linda que é a cor dele. Ai. Essa cor. Ai. Que lindo. E ele não craquela. Ele durante todo. Eu lembro que eu usei ele no dia da confraternização. Revelação no meu secreto. E tipo. Eu comi. Saiu o gó. Mas o batom continuou. Durante um bom tempo. Então é bem bom. É bem pigmentado o batom. O. O lápis. E a qualidade também é bem boa. Agora eu vou esperar secar um pouco o batom. Deu mais pertinho pra vocês verem. Tem que chegar calmo. Aí junto. Pra ficar melhor. Olha que lindo. Ele tá secando ainda. Depois de secar. Eu vou passar o gloss. Olha que lindo que é o gloss. Ele é um rosa. Meio com. Com dourado. Bem lindo. Essa sombra aqui do canto. Aqui. Olha a meia sombra. Vamos colocar. Ó. O aplicador dele aqui é diferente. Vamos ligar assim. E vamos. Vamos lá. Vou começar fazendo aqui. Aí eu vou puxando. Dois lados. E olha só. Que maravilhoso. Olha que lindo. Meu Deus. Tô muito apaixonada por esse kit. Porque eu quero comprar mais. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Chegou o final. E a nossa maquiagem ficou assim. Olha que lindo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse. Eu não sou nem minha esperta em maquiagem. Mas eu quis trazer essa maquiagem. Pra mostrar pra vocês. Os projetinhos novos e tal. Preciso fazer mais maquiagens. Ele me aprimorando. Pra mostrar maquiagens mais legais pra vocês. Eu não faço coisas muito elaboradas. Até porque. Não é o que eu faço no meu dia a dia. Então. Eu vou mostrar pra vocês. Uma coisa aqui que eu não sei. Não é o que é isso. Eu não faço contorno na minha sobrancelha. Nem nada. Porque a minha sobrancelha é bem pequenininha. Então. Preciso evidenciar mais. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não esquece de dar um joinha aí. Pra ajudar na divulgação. Se inscrever no canal. Pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho. Isso vai me ajudar muito. E é isso. Qualquer sugestão de vídeo. Que vocês queiram ver aqui no canal. É só deixar nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Beijinhos. No coração. E até a próxima. Tchau.